Nunca pensei, depois de tanta amizade, Ficasse tanta dourada, escondida no teu peito. Nunca pensei, mas teu dia de chegar, E por certo, hás de pagar. Por tanto mal que tens feito, Quando há tempo ao tempo, Porque enquanto tens vontade, Talvez um dia à saudade, Não te deixe ir assim. Dá tempo ao tempo, Que o tempo corre e não cansa, E eu não perdi a esperança, De te ver chorar por mim. Pouco me importa, O que dizes e o que pensas, Nem faço caso às ofensas, O que dizes fazendo à toa. Tenho a certeza, Que esse teu riso atrevido, Há de um dia ser vencido, Porque o tempo não perdoa. Dá tempo ao tempo, Dá tempo ao tempo, E enquanto tens vontade, Talvez um dia à saudade, Não te deixe ir assim. Dá tempo ao tempo, Dá tempo ao tempo, Que o tempo corre e não cansa, E eu não perdi a esperança, De te ver chorar por mim. Não te deixe ir assim. Não me deixa ir assim. Fá tempo ao tempo, Que o tempo corre e não cansa, E eu não perdi a esperança, Não perder a esperança de te ver chorar por mim.